Olá amigos, tudo bem? Olha aí, professor Alexandre Nagai da área, informação importante, aliás, mais que importante, uma dica primordial para você que vai fazer aí o certame, o concurso de agente penitenciário do estado do Ceará 2017, né? Por que informação importante? Em uma das legislações contidas no tópico do seu edital, mais especificamente aí lá da legislação que trata a respeito da alteração de remuneração do servidor, tenho visto aí algumas informações não atualizadas, né? O aluno tem que tomar cuidado, por quê? Senhores, vejam, houve alteração dessa legislação no final de 2016, o qual para o direito é considerado recentíssimo, e com toda certeza essa alteração faz parte, né? Da primordial alteração da norma, né? No qual o aluno não atento com a informação desatualizada, com toda certeza irá escorregar na prova. Considerando que a prova de conhecimentos específicos possuem 12 questões, ou seja, considerável número de questões para a sua informação, mais uma vez, repito, é necessário que o aluno fique atento, ok? E estamos aqui atentos para você, inclusive. Fiquem ligados, atentem a informações atualizadas e estaremos aqui à disposição. Valeu, um abraço e até a próxima aula.